Por onde eu for, no mais alto lugar Se eu mergulhar no mais profundo mar O seu amor jamais me deixará Te sinto aqui, hoje no povo Não terá fim, sempre estarás aqui O seu amor jamais me deixará O seu amor me persegue O seu amor me persegue Pra onde eu fugirei? Onde me esconderei? O seu amor me persegue O seu amor me persegue Nada poderá me separar Nem a morte, nem a vida Nada poderá Nada poderá me separar Nem a morte, nem a vida Nada poderá me separar Nem a morte, nem a vida O seu amor me persegue O seu amor me persegue Pra onde eu fugirei? Onde me esconderei? O seu amor me persegue 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 O seu amor me persegue